E hoje no quadro Solidariedade, eu estou aqui na casa da Dona Lucinéia, em seu sofazinho vermelho, bonito. E a Dona Lucinéia, ela esteve na emissora, nos procurando, o filho dela, o bebê, qual o nome dele? Samuel. Samuel. O Samuel, quantos meses, Samuel? Ele está com um aninho e um mês. Um aninho e um mês. O Samuel é um garoto especial. E aí a gente veio aqui para ajudar, porque a Dona Lucinéia está passando por muitas provações, por muita dificuldade, porque esse bebê é um bebê que precisa de um carinho especial, uma atenção especial, por isso nós estamos aqui para ajudar. Dona Lucinéia, de que forma a gente pode ajudar a senhora? Pessoal de casa, quem está acompanhando a gente, de que forma pode ajudar? A gente dá sim com leite, alimento. O leite dele é um leite especial ou não? Não. É o leite, qualquer leite, leite ninho e tal. É, leite ninho. Ninho que usa, né? Então, pessoal de casa, gente, quem puder ajudar, Samuel tem um ano e um mês, é um garotinho especial. A mamãe, a Dona Lucinéia, precisa de carinho, precisa da nossa atenção e você pode ajudar, né? Pode ser com leite, pode ser com alimentos, né? Isso, para a família, da forma que você quiser. Eles moram aqui no bairro de Ocaf, tá? E a gente está com o nosso programa hoje. Nós viemos aqui só para poder tentar ajudar no quadro Solidariedade. De que forma você pode ajudar? 33732000. O nosso WhatsApp é o 99692-0202. E também procurar a recepção da emissora ou então entrar em contato com a Dona Lucinéia. Tem um telefone, Dona Lucinéia? Tem de cabeça? Tem. Então, vamos lá. É 998-998-56-2007. 56-2007. Vamos repetir? 998-998-56-2007. Hoje, no quadro Solidariedade, nós estamos aqui na casa da Dona Lucinéia, mãe do Samuca de um ano e um mês, sapeca, bagunceiro. A gente não pode... Você está gostando, você está rindo aí, né? Como é que é o nome dela? Ela, hein? Ela está rindo aqui. A gente não pode mostrar, porque ele é um bebê, né? A lei não permite, mas nós gostaríamos muito de pedir a sua ajuda, a sua solidariedade. Solidariedade. Você de casa, que está aí acompanhando o programa, ajudar a Dona Lucinéia e esse garotão que acabou de receber um beijo aqui. É um beijo gostoso aqui. Pessoal de casa, vamos ajudar no quadro Solidariedade.